Tá todo mundo na rampa, ninguém toma dano, cai dois, três, três, o Nico consegue duas kills, o Huxi consegue uma, o bombe B, tá lá vaziozão e o bombe A é da G2. Acabou, 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 aqui eu já paguei a Pocão, aqui eu já paguei, é festa na G2, olha a He, calma, é festa, tão jogando aí, ó, granada pro alto, carimbo e quito, que chocada do time da Big, velho, tava 15x8 pra Big, os caras fizeram 2x1, olha o Nico, ei, que jogo, velho. Tchau, tchau.